Música O Partido Democrático prefere que a Alexandre Ana Guzmão, sem primeiro-ministro, e a governação desce. Deputado, bancada PD, atual secretário-geral, Partido Democrático, António da Concessão Kalohan Hateten, pedir a cara-presidente do Partido CNRT, Cairela Sanana Guzmão, lidera a governação da CNM. Enquanto relaciona o membro-governo Cira, deputado bancada PDN informa, com posição do membro-governo Cefosay, banheira primeiro-ministro indigitado, assor o mal ao presidente da república. O que é o presidente do Partido CNRT? É o que é elemão? O que é o domingo? É o time de fazer o Partido CNRT, é o primeiro-ministro. O que é o presidente? O que é o primeiro-ministro? E o professor? A possibilidade é bela, a possibilidade é bela, e a possibilidade é bela, e a possibilidade é bela. Baseado no calendário de IH, o Presidente da República se encontra o primeiro-ministro indigitado, e a governança da Cia, 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 e a governança da Cia. A Dere dos Ximenes, Jair Murchantos, Jemen.